Jaqueline Mendonça vem na tela aqui comigo, porque ela tá com a família de uma das vítimas do racha da T9, a família do Victor. Jaque, com quem que você tá? Tô com o seu Cleober Rodrigues, né, o pai do Victor. Tá aqui, né, ele... a primeira coisa que eu perguntei pra ele é como é que ele tem vivido esse primeiro mês sem o filho, né? E não tá fácil, mas a gente vai falar com ele, porque a gente já pegou um carinho por ele, né, esse amor de pai. E a gente sabe que o pai verdadeiro não é menos que isso, né, gente? Mas quando a gente vê um pai com tanto amor, com tanta saudade, lutando, né, falando pros demais filhos, preocupado com os filhos de outros agora, a gente vê que realmente é uma pessoa boa e que merece a nossa atenção. Boa tarde pro senhor, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui na sua casa, a gente sabe que não é fácil, nunca vai ser fácil, né, a saudade é eterna. Mas como é que o senhor tem passado esse primeiro mês? É, Jaqueline, eu não tenho vivido, eu tenho sobrevivido segundo após segundo, porque... É... Ele era, igual eu falei já, muitas vezes, ele era o motivo de eu acordar, de eu dormir, de eu trabalhar, de eu ter força pra conseguir as coisas, pra ajudar ele, porque a intenção futura era de dar uma vida pro filho. E sem ele aqui, eu tô sem propósito nessa terra, então tá difícil, até hoje eu não consegui entrar no quarto dele, não consegui mexer, eu passo pelo quarto dele, eu passo tremendo, então em cada dia que passa tá pior, tá pior, tá pior, e eu tento me alimentar de... Por que que isso aconteceu? Não vai trazer meu filho de volta, mas não pode acontecer mais Vitor, não pode acontecer mais Marcela, mais mães, igual a Cristiane, igual a Fernanda, igual a mim, que isso possa acontecer. Então, eu fico pensando o que que eu posso fazer pra que isso não aconteça mais com nenhum pai, com nenhum filho. Nesse caso, por sorte, né, o senhor mora de aluguel, o senhor tá me dizendo que vai até mudar daqui, pra ver se acalma mais um pouco o seu coração? Sim, sim, porque... Foi uma semana difícil, então, começando na sexta-feira, eu vendo meu filho, peguei esse cedo pra ir pro trabalho, conversei com ele durante o dia, a gente tinha plano já pra esse mês de tirar a carteira dele, a gente tava conversando muito sobre isso, sobre a faculdade, e no sábado, comecei a ver aquele pesadelo, no domingo, na segunda, na terça, eu recebo a notícia, na quarta-feira, vivenciar a remoção dos órgãos dele pra doação, e na quinta-feira o velório. Então, todos os dias aqui, tem me lembrado, não pela saudade, mas pelo jeito que foi, da drástica, como é que foi. Então, tá difícil, realmente, a gente não tem dormido, meu corpo só tem descansado, físico, mas a mente não para, e é dor, e é dor, e é dor. O que eu tenho sentido é dor. E o causador de toda essa dor foi esse acidente, que hoje vai ter essa reconstituição lá na T9, vai ficar bloqueada ali entre a T30 e a T33, se você não estava acompanhando a tela da Record, se puder evitar essa região hoje, entre 2 e 4 da tarde, vai ser bom pra você mesmo. O senhor vai participar dessa reconstituição? Sim, sim, eu quero acompanhar tudo, eu tenho que viver isso tudo, porque eu tenho que viver isso, então, eu vou acompanhar sim, eu quero saber como é que tudo foi, porque ainda tá muita coisa, só vem aquela palavra na minha cabeça, né, que quando meu filho foi velado, foi enterrado, e apareceu na entrevista, eles aparecendo lá na delegacia, e aquele nada declarar, nada declarar, tá na minha cabeça até hoje, eu não acredito que ninguém tenha nada a declarar sobre o que aconteceu, é... não dá, não dá, não dá. O senhor tem informação se eles vão participar? Olha, não tenho informação nenhuma, eu creio que os advogados deles, com certeza, devem comparecer lá, agora eles, eu não tenho informação nenhuma sobre eles, não. É muita indignação da parte de um pai, não ter o filho, e saber que esses jovens estão aí tão bem protegidos? Olha, a indignação, eu falo que vai um pouco mais além, porque... É dor, é dor, Jaqueline, é tirar... Meu coração parou de bater junto com o meu filho no dia 10, então, é muito mais que isso, que indignação, porque, poxa, custava ter um pouco de senso, as pessoas, os meninos gritaram dentro do carro, para, para, por favor, para, 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 e, como eu falei, já por ter passado por uma experiência aos 17 anos, será que isso não vê a tona na cabeça dele naquele momento, que poderia ser ele, mas outras pessoas que são próximas, então, vai muito mais além que indignação, e consequência tem que ter, porque, senão, o tal do limite nunca vai acontecer na vida de ninguém. O senhor acha que uma pessoa que participa de dois rachas, nesses dois rachas com mortes, parou por agora? Olha, Jaqueline, igual eu falei, eu fico assustado, porque se passou por um, passou por outro, eu creio que, não sei como é que está a vida deles, eu não fico procurando, ninguém me fala nada, mas... A pergunta é essa, né? Será que reflita o que eu fiz, o que aconteceu, por que isso aconteceu, e aí, né, Pará, é o tal do limite que a gente quer saber, será que vai ter limite? Se é o limite para ter limite, para evitar que isso aconteça, seja a consequência, a consequência tem que ser cumprida, tem que arcar com as consequências. Estão livres, né? Meu filho não está mais comigo, né? Meu filho não está no quarto dele, não está na cama dele, a vida deles, ceguinha do meu filho, não, então, não quero nenhuma lei de talião, não estou atrás disso, não sou uma pessoa amarga, mas alguma coisa tem que acontecer, porque isso tem que parar, já que ele tem que parar, não pode ter mais Vítor, não pode ter mais Marcela, não pode, não pode. O que o senhor espera com essa reconstituição de hoje? E que aquele nada a declarar seja essa a declaração do que realmente aconteceu. Era isso, porque aquele nada a declarar, na minha cabeça, não tem como, porque o Arthur falou que se arrependeu e tudo mais, contou alguma coisa, e já da parte do Eduardo não teve isso, e a gente fica entendendo entender o porquê nada a declarar, não é declarar, não é possível. Então, que a reconstituição chegue para esse nada a declarar, seja, foi isso que aconteceu. Vítor, muitas saudades. A gente imagina, né? A gente imagina que a dor desse homem não é fácil, ele é um guerreiro, ele é muito forte, ele está dando entrevista mais uma vez, para conscientizar você, adolescente, você, jovem, você, pai, né? Porque é uma união de filhos e pai, quando não há diálogo, quando o pai não acompanha o filho, quando o filho não chama o pai para participar, e é isso que ele quer, que as pessoas se conscientizem. Muita amor e união entre pai e filho, né? Eu e meu filho, a gente é muito mais que além disso, de pai e filho, a gente era um coração só. Ele me conhecia, eu conhecia ele. Nosso propósito de vida era sempre estar junto, era nós dois, sempre foi nós dois. Era mais que nenhum, era um... E além, e além, eu não quero falar que o amor, o amor por o meu filho era maior que o dos outros pais, tudo, mas... E o Vítor era... Era bem mais acima que isso, era bem mais... Era bem acima, era inexplicável, era amor puro, era um cuidado que um tinha com o outro, então... É... Não volta mais, né? Viu com amor? Se pudesse voltar, eu dava... Se pudesse, se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer, isso me veio na cabeça, com certeza, nada que aconteceu, ele gritou meu nome, com certeza, e eu não estava lá. Isso que me dói mais, porque eu prometi nunca abandonar ele. Eu prometi que eu não queria deixar ele, e nada aconteceu de mal com ele, e tenho certeza que ele gritou meu nome, meu nome não estava lá, não estava lá, Jaqueline, não estava lá. Nós estamos com o senhor desde o início, a gente está aqui para dizer que o senhor é um guerreiro, que o senhor é um guerreiro, que o senhor é um grande pai, que nunca vai deixar de ser pai, e o senhor sabe tudo que o senhor já passou, que o senhor viveu, e a gente fica na expectativa de que dias melhores possam vir para o senhor, para toda a sua casa, tá bom? Eu agradeço, e a justiça de Deus não vai falhar, a justiça de Deus vai acontecer sobre a lei dos homens. Essa ninguém foge, né? É branquinho, não é fácil, né? A gente vê um pai numa situação como essa, uma família dilacerada, mas, como ele disse, né, a justiça, ela não vai falhar, se a que dá a terra falhar, a de Deus é certeza que ela se cumpre. É, Jaqueline, eu não preciso nem comentar muito, porque esse pai diz tudo, e isso que você sentiu aí em casa, vendo esse homem aqui falar, é uma gotinha só da dor que ele está sentindo. Agora, você imagine, perdeu um filho, um filho bom aí, um menino que tinha um futuro de ouro. Galera, eu falo galera porque é a galera jovem que está assistindo a gente, amigo é pai e mãe, amigo é pai e mãe. Os outros de fora, principalmente playboy aí, que eu não vou nem nomenclaturar aqui o que que eu queria, que vaza fora na hora que a responsabilidade vem, depois que faz a que fez no racha, aí é nada a declarar, orientado por advogado, belíssimos advogados, parabéns para os advogados, são muito bons mesmo. Nada a declarar, nada a declarar, fugindo da responsabilidade, opinião pessoal, quem cala consente é porque fez mesmo, e a polícia vai lá hoje na T9 e vai mostrar o que todo mundo já sabe, que aquilo ali foi duplo homicídio.